Olá, eu me chamo Renayama Queiroz-Suzar, sou uma profissional multidisciplinar e hoje represento aqui a Abayomi e Abayomi Academy na dimensão da comunicação, bem como a Faculdade Algamete como coordenadora de alguns cursos de pré-graduação que existem lá, alguns dos quais vou citar aqui. O tema principal dessa palestra é a comunicação como ferramenta potencializadora do ser humano sob uma perspectiva transdisciplinar. Essa palestra é uma reflexão de pontos que são imprescindíveis e essenciais para a compreensão da comunicação e do quanto podemos interferir na nossa comunicação para a melhoria das nossas vidas, no individual e no coletivo. A comunicação é o processo que parte da necessidade de um indivíduo, de uma pessoa, uma necessidade comunicativa, que tem a ver com o objetivo que a pessoa quer alcançar. Ou seja, toda comunicação tem uma intenção comunicativa, existe uma intenção enunciativa e essa intenção tem a ver com aspectos ideológicos, com escolhas, com jeito de ser de cada um, etc. Os aspectos ideológicos nos influenciam o tempo todo, positiva ou negativamente. Dentro do processo da comunicação existem seis elementos que interagem entre si o tempo todo. O emissor, quem emite a mensagem, o receptor, quem recebe a mensagem, pode ser mais de um receptor. A mensagem em si, que é o conteúdo como um todo a ser transmitido. O código, que é a linguagem a ser utilizada no processo da comunicação. O canal, que é o meio escolhido para a transmissão da comunicação e o referente, que é o assunto em si a ser tratado. Dentro da comunicação, nós podemos, nós devemos, nós precisamos, ou é importante que entendamos que o gabarito da comunicação é o receptor. Embora o emissor, no caso aqui eu, tenha uma dada intenção comunicativa, eu preciso dar destaque na minha comunicação ao meu receptor, porque a comunicação só é efetivada quando existe compreensão entre os envolvidos na comunicação. Quando não há compreensão, a comunicação não foi efetivada em sua totalidade ou não foi efetivada de fato. Então, o emissor, no processo comunicativo, deve considerar quem é o receptor, quem são os receptores no momento das escolhas dos outros aspectos relacionados à comunicação. Porque a comunicação se dá com. Nós nos relacionamos com. Nós somos com. E aí, trazendo a reflexão acerca das neurociências e de outras ciências que vão nos, como é que eu posso dizer? E vão nos trazer conteúdos altamente importantes para compreendermos as nossas individualidades e compreendermos o outro também. Compreendemos que somos aprendizes e que o tempo todo vamos estar aprendendo, reaprendendo, desaprendendo a partir das nossas diversas interações comunicativas com o outro, consigo mesmo, com o meio em que vivemos, com tudo o que está ao nosso redor. As neurociências em seus diversos ramos e ramificações e em suas diversas influências e outras tantas ciências facilitaram e influenciaram a melhor compreensão acerca do funcionamento cerebral e continuam fazendo isso. E com esses avanços todos, mais do que nunca já se sabe que somos aprendizes. Tudo é aprendido. As coisas boas, as coisas ruins. O que existe no mundo de bom e de ruim foi aprendido. E se foi aprendido, pode ser desaprendido, pode ser reaprendido, pode ser conquistado de diversas maneiras. Isso depende de cada um de nós. Hoje existem ciências como neuroeducação, neuropsicopedagogia, aprendizagem, neuropsicologia e outras tantas que vão estudar o funcionamento cerebral a partir de um dado, a perspectiva, ou com foco específico. Dentro do processo da aprendizagem, existem impactos que sofremos o tempo todo. Impactos da família, impactos da mãe, que é o primeiro impacto que nós temos. impactos da nossa cultura, dos aspectos sociais, do governo, das entidades, das instituições e do meio em geral em que vivemos. E aí, no processo da aprendizagem, existem algumas prontidões. Essas prontidões começam desde a gestação, então, durante a nossa vida inteira, a partir das fases da vida que vamos galgando. Um deles é o desenvolvimento neural, que se dá desde o período gestacional e se desenvolve até a cerca de 24, 25 anos de idade, quando o nosso cérebro já está, geralmente, todo amadurecido. E esses processos cerebrais, nosso desenvolvimento, ele vai ganhando e perdendo a cada nova fase da vida. Diversos processos. E ganhos e perdas relacionados à nossa qualidade de vida também, ao nosso bem-estar, ao processo de envelhecimento. E envelhecer hoje já se sabe que não tem a ver com a fase idosa somente, mas com o processo de se desenvolver. Ou seja, durante a vida inteira. O desenvolvimento sensorial, que envolve os sentidos, como nós nos conectamos, como nós percebemos, como nós codificamos, os diversos estímulos que recebemos a todo momento. E esses diversos estímulos que recebemos a todo momento são codificados, são aprendidos, são relacionados, são associados com o que sabemos. Desde o útero da mãe. Desde a barriguinha da mãe. O desenvolvimento motor, que se inicia também no útero, quando o feto tenta lá se contorcer e vai aprendendo e reagindo, conectando-se, né? E tendo ali realizados vários circuitos motores. O desenvolvimento emocional. Falar em desenvolvimento emocional é compreender hoje, mais do que nunca, que o cérebro da criança, o cérebro do adolescente, o cérebro do adulto, o cérebro do idoso, eles são diferentes. Inclusive, o cérebro de uma criança para com a outra criança é diferente. Porque somos únicos, singulares. Mas aqui estamos falando das fases da vida. Criança, adolescente, adulto e idoso. Existem especificidades de cada fase da vida. E isso deve ser levado em consideração no processo comunicativo. E falar de desenvolvimento emocional é falar de inteligência emocional. A inteligência emocional, ela é aprendida. Deve ser desenvolvida e potencializada durante a nossa vida inteira. O desenvolvimento cognitivo, que envolve os processos psicológicos, como a memória, a atenção e outros tantos, está relacionado com as funções cognitivas, com as funções executivas e com as funções conativas. E as funções executivas fazem parte das funções cognitivas. Isso tudo é aprofundado quando se fala de aprendizagem e de neuroaprendizagem. O desenvolvimento moral em quem saímos da anomia para alcançarmos a autonomia. E o desenvolvimento moral ele é aprendido. e falar em desenvolvimento moral é falar de consciência. A consciência humana que deve ser despertada, desenvolvida e potencializada todos os dias de nossas vidas. A partir de quem somos e de como estamos. e aí relacionando tudo isso com o tema desse evento soluções inteligentes para uma vida feliz Quais são os pontos importantes aqui que vão favorecer uma melhor comunicação melhores relações mais felicidade para todos. Melhorarmos a nossa comunicação e melhorarmos a nossa comunicação é compreendermos que é importante exercitarmos a comunicação não violenta. desenvolvermos a nossa inteligência emocional e existem hoje diversas maneiras de fazer isso treinamentos terapias projetos trabalhos em grupo trabalhos individuais de diversas maneiras para que por nossas afinidades e gostos escolhamos algumas delas. Precisamos despertar desenvolver e expandir nossa consciência para entendermos o nosso papel individual e o nosso papel coletivo compreendermos a íntima relação entre mente e corpo e aí podemos fazer referência à alma e ao espírito cada um com sua forma de compreender isso mas entender que nós não somos apenas matéria somos muito mais melhoramos a nossa qualidade de vida e bem-estar naquilo que pudermos as coisas mais simples mas que são altamente importantes e essenciais e bases para a qualidade de vida como a qualidade de sono atividade física regular alimentação equilibrada e melhorarmos a nossa qualidade de vida e bem-estar nos nossos lares no nosso trabalho na nossa comunidade nos ambientes diversos em que estamos na nossa cidade fazer boas escolhas e isso é aprendido por isso que é importante estar em treinamento de desenvolvimento pessoal e profissional e fazer boas escolhas é algo que é treinado e quando falamos em treino ou treinamento estamos dizendo voltando a dizer que somos aprendizes aquilo que não sabemos é porque ainda não tivemos treinamento adequado para isso tudo isso pressupõe a potencialização do nosso autoconhecimento o autoconhecimento faz com que melhoremos a relação conosco com os outros com tudo e com todos ao nosso redor e cada vez mais quanto mais autoconhecimento mais alcançamos a nossa melhor versão e um lembrete é cada um dá o que tem se o tempo todo eu estou me potencializando alcançando a melhor versão minha é essa melhor versão minha que eu vou estar dando também para os outros através das minhas ações através dos meus exemplos através das minhas relações através do meu trabalho então o convite de hoje é que nos coloquemos como aprendizes contínuos todos os dias onde quer que estejamos tendo humildade de compreender que aprendemos juntos e não somos perfeitos no sentido de sermos incompletos de estarmos o tempo todo nos remodelando e é essa a perfeição da vida sermos seres singulares com nossas próprias histórias e estamos o tempo todo em cada dia tendo a possibilidade de fazer melhor e fazer mais compreendamos que eu e vocês somos um o que sou o que faço o que tenho ressoa no coletivo o que somos o que fazemos o que temos ressoa no coletivo um grande abraço e até a próxima oportunidade de refletirmos sobre temas tão importantes e mais importante ainda de colocarmos em prática esses conhecimentos porque informação só vira conhecimento quando vivenciado conhecer verdadeiramente pressupõe o viver aquilo que se fala que possamos exercitar o que falamos sendo exemplo porque o exemplo é que de fato nos conecta até já a Obrigado.